Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tour pela rua Genésio Moreira. Vocês querem saber o que vão ver nesse vídeo? Vocês querem saber o que tem na rua Genésio Moreira? Então fica até o final desse vídeo para vocês verem. Olha pessoal, estou saindo aqui do posto BR. Não liguem se a imagem ficar um pouco trepidando, é por causa do calçamento, porque eu gravo mais vídeo no asfalto. E aqui é calçamento e a imagem fica assim, mas está ok, está muito bom esse vídeo. Então, muitas pessoas não costumam andar por essa rua, mas essa rua é bastante longa e ela dá acesso a várias outras ruas menores aqui do bairro São Francisco. Uma das coisas que tem aqui nessa rua é o Bar dos Amigos, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Alguém que está assistindo a este vídeo mora aqui nesta rua. Nesta rua também fica o Sesc Lair. O Sesc Lair é um local onde é realizado vários cursos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o Sesc Lair. Há algum tempo atrás, aqui no final dessa rua, funcionava a Uneal. Alguém se lembra? Nesse vídeo eu vou mostrar também a fachada do Atacarejo aqui de Palmeira dos Índios. Eu quero aproveitar para dizer a vocês que no canal Palmeira em Nordeste aqui, tem muitos vídeos como esse e outros vídeos também muito bons. Vídeos top mesmo. Acessem o canal e curtam os vídeos. Pessoal, estou me aproximando do Bar dos Amigos. Olha ela aí! Já tem gente lá dentro bebendo. Essa rua descendo aí ao lado dá acesso à praça do bairro São Francisco. E essa rua, Genésio Moreira, ela faz parte do bairro São Francisco também. Olha aqui minha gente, a Equatorial, a subestação de energia elétrica de Palmeira dos Índios. Olha a moça da academia. Está indo malhar. Esse muro aqui ao lado que vocês estão vendo é a Escola Estadual Manuel Passos. E essa mulher aí, alguém conhece? E essa mulher aí, alguém conhece? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui na frente, ao lado, tem um ginásio. Olha aí ele. Olha aqui o SESC. Aqui é realizado alguns cursos profissionalizantes. Olha pessoal, a Genésio Moreira segue essa estrada aí na frente de terra. Mas eu vou voltar porque eu quero mostrar o atacarejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou descer essa rua aqui em direção ao atacarejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, já dá pra ver o atacarejo. Esse atacarejo aqui antigamente era uma parte da distribuidora Cunha, né? Então ele aproveitou e fez o atacarejo. Convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ver os outros vídeos do canal Palmeira em Nordeste aqui. Obrigada.